Boa pra nós minha rapaziada, mano e aí como vocês estão? Da hora legal, firmeza, tranquilidade? Mano, passando pra falar que o vídeo de hoje tá pelo mano, tem de tudo rapaziada, fazendo trilha com a XR Grauzão de mil e duque de 2, grauzão de net net, RL de taig, mano o vídeo tá puro perreco mano Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra falar uma coisa, você aí tem interesse em fazer um investimento De apenas R$130, mano, nessa quarentena, fio, um monte de gente trabalha, acho que vale a pena, hein Investir R$130 pra ganhar R$1.000, quer saber como, mano? Me chama aqui ó, no WhatsApp que eu vou deixar na descrição, dá um salvinho lá que eu vou explicar pra vocês como isso funciona Vem com nós, fio, que aqui é dinheiro certo, entendeu rapaziada? Mano, e é isso, fica com o vídeo, tamo junto e é nóis Boa pra nós E aí, como vocês estão, da hora legal, adivinha onde nós tá chegando Vou dar um minuto pra vocês adivinharem o que é essa moto aqui ó Comenta aí, em um minuto eu quero saber se você acertou Se você acertou, vocês comentem aí Ó os caras, tá pique trecho Isso aí tá doido Saudades da XR Zoeira, mano, nem tenho muita saudade, querido rapaziada Isso que é foda, isso que é bom não se apegar, mano Sinto falta dar uns graus, as paradas, mas já de resto, tá tudo tranquilo Dá um salve, dá um salve Isso aí é louco, melido que é robozão, hein mano Ó, os caras vão me mandar um grau Vocês acham que ia? Mandou, olha aí ó Eita bagaceira Ó o outro Eita Esse cara é ruim Agora é nóis Mentira Mal do parceiro, tem que ficar trancos Os caras ficam todos em choque, mano Já passou um minuto de vídeo aí, um minutinho Então, quem falou que era moto do grau, o Rafa, acertou Olha ele aí na garupa aí, ó Mochilinha Aí, dá um salve, cuzão Ô, salve, filho E aí, como vocês estão? Da hora legal, firmeza, tranquilidade? Mano, hoje os vídeos vão ser com, rapaziada Ó o gorro do grau, mano Vou mandar uns grauzinhos pra vocês Faz tempo, né? Isso eu ainda sei, né? Porque de uns dias já que eu não pego pra treinar O Rafa falou que vai me ensinar hoje de novo Eita bagaceira Outra trilha que tem que fazer, cuzão Foi bom, sem querer A música regou, viado Eita bagaceira Você é louco, filho Aqui é a XR Que trilha, filho Ah, meu Tá gostoso Nossa senhora do céu Esse cara já começou, ó Eita porra Rafa falou Eita porra Eita porra! Você pode e você consegue! Como é que ele fala? Você pode e você consegue! Não desista dos seus sonhos! Chama aqui? Pega! Ele misturou o alemão com o anão do grau! Ele misturou o alemão com o anão do grau! Faca, caralho! Filma o alemão aí! É um prazer desde aqui! Bota o alemão nas costas dele primeiro! É nóis! Chega aí meu canal, caralho! Rodrigo Alemão! Chama aqui! Chama no foguetão! Você pode! Você consegue! Nunca desista dos seus sonhos! Chame tudo! Quero ver quem vai administrar o canal do alemão! Põe mano! Põe mano! Põe mano! Esvaziada né? Quero vermelha... Foi ta... F800 hein? Não, esse cara também é isso. Esse cara é maneiro. Calma. Cê é louco. Puxa de primeiro e joga a segunda, né? Cai de primeira velocidade, Pedro. Mas ele dá uma reduzida na hora de puxar. Nossa senhora, mano. Só o bichinho. Põe ele no mato ali, ó. Na sombra, cara. Põe ele no mato ali, ó. Pra ele viver. Põe ele no mato ali, ó. Põe ele na sombra, rapaz. Põe ele no mato ali. Ufa. por isso ele quer gravar a mão aqui manda, manda mil e tantas cilindradas abriu toma senta doido pichão dormindo né rapaziada então toma vem mais devagarzinho ó de lado ó já era esquece depois só o neutrão manda aquele salve engatou a primeira e não sobe mano mas aí ó se você não for inscrito mano tá chegando agora aí no canal mano se inscreve no canal deixa o like pra você que não sabe tô quase lança no meu foguetão tinha uma xr também só que mano eu fiz a burrice de vender ela não não sabia no caso né fui vender mano vendi ela pra comprar outro foguete do nada começa esse bagulho aí de vírus mano aí lascou tudo tô sem ano até hoje mas eu espero que volte logo tá ligado isso ó grausão de carrinho hein parceiro ó manda aquele de lado responsa ó ai pai para neutrão ó moto desligada demorou pra entrar se entrasse eu ia tirar tá tá ligado rapaziada mano você não aprende não desaprende da grau fica uma cotinha mano sem mandar uns grau e ó ainda tô até bom rapaziada no papo aí aí o rafa fortaleceu fortaleceu grandão mano mano para ralar que tá foda será que eu consigo nossa sim a hora vamos passar aqui a zero pelos moleque meus braços já tá doendo ave maria é o costume rapaziada mano vou falar a verdade pra vocês eu achei que ia faltar conteúdo eu sem minha xre mas até que não mano consegui desenrolar e tamo ai ai pai para as peças eu consigo subir para o banco deixa eu ver ó deixa ela cortar quando ela estiver voltando ai você vem ah eu briso no grau de lado no papo ó neutro moto desligada não deu agora vai mano dá mais um grauzinho aqui ó vou chamar os parceiros para dar uns graus vou mostrar para você dando grau também né mano porque só eu dando grau fi o vídeo vai ficar chato entendeu ó ó abriu fio pai pai para